Agora tá ok, Guilherme, tudo bem? Tá, agora tá ok. Excelente. Alessandro, eu tava falando aqui agora, já iniciando sobre esse tema da vida de oração. A vida de oração é uma vida orante, né? Uma vida em que nós nos dedicamos à oração, não somente ficar rezando 24 horas por dia, mas é ter uma vida na presença de Deus. Então, se a gente pudesse definir a vida de oração, seria mais ou menos isso, né? Uma vida que se vive na presença de Deus, na amizade com Deus. Isso inclui o diálogo, que é a própria oração. Na realidade, a vida de oração, ela se resume numa intimidade com o Senhor, e aí ela é externada no seu dia a dia. Nas suas ações, no seu comportamento, na sua personalidade. Então, aquele momento de intimidade que você tem com Deus, ele reverbera em tudo que você faz. E aí, a partir disso, você realmente consegue distinguir o que é realmente uma vida de oração feltuosa e o que é não ter uma vida de oração. Porque a oração muda a gente, Guilherme. A oração nos transforma e é uma realidade. Não é uma conversinha, não é uma ilusão. A oração nos transforma. E é muito importante a gente ter isso muito claro na nossa vida. Porque a gente quer ser cristão nesse tempo, mas a gente não quer pagar preço de intimidade com Deus. E muitas vezes a gente fica muito no oba-oba, nas emoções muito fulgazes, né? E a gente esquece de construir algo sólido com Deus. Aí não vai ter gente, né? Porque é um desafio. E a gente não ora porque a gente quer. A gente ora porque a gente tem que orar. A gente ora porque é uma obrigação. Você não trabalha? Todo dia você tá afim de trabalhar? Não tá, não. Tem dia que a gente não tá afim de ir pro trabalho. Mas a gente trabalha por quê? Porque se a gente não trabalhar, a gente não coloca comida em casa, não paga as nossas contas. E a oração, ela deve ser vista assim. É nossa obrigação, nosso dever. Porque também é a forma de nós estarmos muito próximos de Deus. E aí sim, próximos dEle, tudo em nós vai exalar cheiro do céu. Mas quando nós estamos longe dEle, aí a coisa complica bastante, né? E aí quando a gente começa a ver com essa perspectiva de que é uma necessidade, que é uma obrigação, a gente esbarra em um grande problema que as pessoas falam, que é a questão da inconstância. Porque nos falta na vida de oração aquilo que em tudo na nossa vida é necessário, que é a disciplina. Você citou aí o exemplo do trabalho. No trabalho, nos estudos, em tudo na nossa vida é necessário disciplina, é necessário regra. Na nossa vida de oração não é diferente. Então, as pessoas falam assim, olha, eu não tenho uma vida de oração constante, eu não tenho disciplina na vida de oração. Então, tudo começa quando nós começamos a organizar a nossa vida de oração de uma forma disciplinada, né? Com decisões pequenas e com pequenos propósitos e regras na nossa vida de oração. Normalmente, quem tem uma vida de oração frutuosa, de verdade, eu não estou falando dos insanos, que ficam toda hora orando, mas também não fazem mais nada na vida. Eu estou falando de uma pessoa que tem uma vida de oração disciplinada, a vida dela é organizada. Porque ela coloca foco, né? Então, ela tem prioridades. Na sua vida existem prioridades. Na minha oração é uma prioridade, porque se eu não rezar, eu estou lascado. Então, eu coloco uma prioridade. E aí, eu tenho disciplina, eu tenho horário para orar. Eu sempre gosto de orar na parte da manhã, antes de começar a fazer qualquer coisa. Então, Alessandro, se o seu dia começa às seis, bora lá levantar mais cedo, cara. Eu que sei o que eu preciso com Deus. É sempre assim, às vezes eu vou orar à noite, mas eu coloco isso como uma regra. E a minha vida precisa ser disciplinada. E eu aprendo muito isso com os santos. E com uma santa que é baluarte na minha vida, que a gente vai comemorar o dia dela agora, dia 15 de outubro, Santa Teresa d'Ávila. Uma mulher de determinada determinação. Então, você começa a entender que o que você deseja é ter uma vida frutuosa geração. Então, tenha disciplina. Tenha disciplina. Aí, Guilherme, é muito louco isso. Porque você fala, poxa, a gente vai colocando Deus lá pra trás. Ei, padre Rafael, sua bênção, viu? A gente vai colocando Deus lá pra trás. Suponhamos, quando a gente tá gostando de alguém, tá afim de alguém, quer aquele lance do namoro, toda hora você quer falar, toda hora você quer ver. E por que a gente não estabelece algo assim? Por que a gente não se torna namorado de Deus? Namorado do Espírito. Pra que a gente também deseje vê-lo, estar com ele. E ele se tornar uma constante na nossa vida pra que a nossa vida dê frutos. Os cristãos do século XXI não têm noção disso, Guilherme. Não têm noção. Infelizmente, é uma realidade. É duro falar isso, né? É duro. E se a gente pega essa questão do enamorar-se com Deus, a gente também chega em outro problema que as pessoas falam muito, que é a questão da superficialidade na vida de oração. Então, se a gente começa a encarar a oração, a nossa prática de oração apenas como um compromisso social, ou seja, eu vou rezar hoje porque hoje é dia do grupo de oração, então eu tenho que ir lá e vou rezar. Ou eu vou rezar hoje porque é domingo, então eu começo a rezar somente no público, somente onde as pessoas vão ver, e eu então começo a fazer a minha vida de oração ficar somente na superfície. Mas o Senhor quer que nós chegamos à profundidade da vida de oração. Então, nos falta intimidade muitas vezes porque nós não nos aproximamos verdadeiramente com o Senhor. E Jesus, ele foi claro quando ele nos disse, né? Quando você vai orar, entra para o seu quarto, fecha a porta e fala com o Senhor Deus que está oculto. Ele conhece o nosso coração. Então, para nós sairmos dessa superficialidade, enamorarmos com Deus, estarmos numa intimidade com Ele, é preciso que nós estejamos a sós com Ele também. A vida de oração em comunidade é excelente. Eu sou da renovação carismática, um dos tripés da nossa espiritualidade é a vida em comunidade. Mas vida em comunidade não se faz sem vida de oração pessoal. Na realidade, Guilherme, o que a gente vive hoje? A gente vive uma era muito deslumbrada. Então, a gente arrepia muito, a gente chora muito, a gente fica emotivo porque aquela música mexe com o meu coração. Nossa, o Santíssimo está passando. Ah, você só fica emotivo porque ele está passando, mas você rara às vezes vai visitá-lo quando não tem ninguém te vendo. E aí, nessa superficialidade, a gente cria uma brecha tão grande para o inimigo arrebentar com a gente. Porque inimigo, ele respeita pessoas que são comprometidas com Deus, porque os que não são, ele leia mesmo. Não tem conversa, não. E a gente tem que entender que nesse meio, nesse âmbito espiritual, a gente lida com duas forças muito fortes. A força de Deus, que é muito maior do que todas, mas a força do mal é grande também. E quando a gente brinca de oração, a gente vai se esbarrar com uma coisa muito séria, Guilherme, que é a tibieza. A gente vai se esbarrar com a tibieza, com a frieza, e a gente tem que começar a separar. Uma coisa é você ser tílio, frio. Outra coisa é você estar cansado das adversidades que você está passando. Tem gente que se esfria muito. Ah, era de Deus, era de quebra de oração, era não sei do quê, não sei das quantas, ia para tudo enquanto encontra, de repente, do nada, acabou, sumiu. Porque uma relação, quando você não constrói, no dia a dia, ela vai se esfriando. E nunca se esfria da parte de Deus para conosco, porque o amor dele é inexplicável para conosco, mas esfria da nossa parte para com ele. A gente já não acha mais graça. Por quê? Porque muitas vezes somos cristãos mimados, a gente quer que Deus faça tudo na nossa hora, no nosso tempo. A gente quer delimitar as coisas com Deus da nossa forma. E aí, onde a oração entra nisso? Nos dá maturidade. Guilherme, oração é um caminho tão poderoso para a maturidade espiritual que se as pessoas soubessem, elas orariam como o Daniel, três vezes ao dia virado para Jerusalém. E eu nem sei para que lado fica Jerusalém, mas eu ia virar para lá também. Então, assim, você para para pensar que quando você tem uma vida de oração tão real, tão verdadeira, sabe? Tem gente que fica horas e horas repetindo, vai para a igreja, não sai da igreja, mas não tem comunhão com Deus. Ah, isso é muito triste. Porque é o seu quarto, o seu secreto, quando você... Deus só revela no coletivo que você vive no individual. E aí, essas pessoas que vivem, então, na superficialidade, que você falou, podem chegar a esse esfriamento, ou seja, a vida de oração, ela perde a emoção, então as pessoas se afastam. E aí, começa até a usar alguma desculpa. depois que eu casei, eu me afastei do grupo de oração, me afastei da vida de oração, depois que eu arrumei o emprego. Então, assim, a gente começa a pensar que a vida de oração, então, é só para quem é à toa, encalhado, que não faz mais nada da vida, né? É verdade. A vida de oração... Desculpa, posso falar, é isso mesmo. A vida de oração é um compromisso para todos, né? E se a gente coloca como prioridade estar na presença de Deus, sempre nós vamos conseguir um horário. Como você disse aí, começar o dia um pouco mais cedo para colocar a vida de oração em dia, sempre com prioridade a gente coloca em dia, se nós quisermos, né? Eu não ouço ninguém dizer assim, você deu exemplos ótimos, né? Ah, porque agora eu estou fazendo faculdade, eu não tenho tempo de rezar. Ah, não, porque agora eu casei, está muito difícil. Não, porque agora eu tive filhos. Eu não vejo ninguém falar assim. Não, porque agora eu casei, eu parei de comer definitivamente. Não, porque agora eu estou no meu trabalho, eu não tomo mais banho. Você vai... Eu estou colocando coisas que são do nosso cotidiano. A oração tem que fazer parte do nosso cotidiano. É um alimento ou combustível diário. A gente começa a perceber quando a gente está irritadíssimo porque acontece quando nós estamos tristes. É muito normal. Quando a gente está preocupado. Você ora, Guilherme. É como se... É como não. É o próprio Deus colocando a mão dele dentro da alma da gente arrancando aquilo que nos abafa. A oração faz isso. É uma libertação na alma. E aí tem muita gente fantasiando libertação mas não quer comunhão com Deus porque a gente está na fase assim... Guilherme, você ora pra mim? Você pode pedir seu grupo de oração pra rezar pra mim? Seu padre pode rezar pra mim? Porque a gente terceiriza. E aí a gente se torna órfão espiritual. e na orfandade espiritual qualquer paternidade nos leva pro buraco e a gente tem que ter essa maturidade é muito sério isso. Na orfandade espiritual qualquer paternidade te leva pro buraco porque você não tem definição de quem é seu pai de verdade então qualquer caminho te leva. É aquela história pra quem não sabe onde quer chegar qualquer caminho basta. A gente vai se enveredando por caminhos longe da presença de Deus porque nos faltou aquela intimidade inicial aquele direcionamento que Deus nos daria através da oração porque a oração também não é só falar pensa que chato é uma amizade onde eu só falo com um amigo e ele não tem oportunidade de falar ou então uma pessoa que a gente vai conversar e ela não para de falar a gente fica escutando o tempo todo e não tem oportunidade de falar então a oração ela requer o diálogo então quando eu começo a orar o Senhor me direciona também não é só eu ficar pedindo o tempo todo mas eu parar pra ouvir o Senhor isso é a intimidade verdadeira da oração é porque a gente tem três níveis de oração né Guilherme o livro de Mateus capítulo 7 versículo 7 nos ensina muito claro esses três níveis e os três níveis de oração também nos levam a níveis espirituais não são então quando você pede ele dá quando você bate você encontra e ele vai abrir a porta se você procurar você vai achar então a gente tem que começar um processo de caminhar com o Senhor nessa intimidade hoje raríssimas pessoas raríssimas pessoas tem um desejo genuíno de estar com ele e aí no que você disse que é muito sério isso eu falo mas ele me direciona pela palavra ele me direciona na consciência como é que Deus fala com a gente gente Deus fala com a gente na consciência o que muitos chamam de insight de sexto sentido o Espírito Santo fala conosco e vai nos direcionando e às vezes nós estamos tão atabalhoados que a gente não tem nem tempo pra ouvir a gente não tá acostumado porque pra gente tudo tem que vir letreiro de neon e Deus ele fala nas entrelinhas com sutileza só quem tem docilidade Guilherme vai conseguir entender as nuances ali do que Deus quer falar com a gente isso é muito profundo só quem é íntimo conhece é linguagem do amor né é a linguagem do amor essa docilidade ali requer então a escuta né a oração também é uma vida de escuta se eu não paro pra ouvir o Senhor não paro como você disse aos pés do santificante pra ouvir aquilo que o Senhor me fala se eu não paro pra ler aquilo que o Senhor fala através das escrituras aquilo que o Senhor já falou através da revelação à igreja nós de fato confundimos a nossa vida de oração então nós começamos a bagunçar as coisas queremos como você disse sinais sobrenaturais sinais esplêndidos na nossa vida quer que Deus fale conosco somente através do irmão que chega e dá uma revelação mas o Senhor está falando conosco o tempo todo nós que na nossa vida de oração bagunçada fria não escutamos o tempo todo o que ele nos fala a linguagem do amor é muito linda porque a gente utiliza essa linguagem no nosso dia a dia entre não só na relação afetiva mas na relação família amigos igreja quando você conhece muito uma pessoa Guilherme conhece mesmo se essa pessoa chega o tom da voz dela você fala assim aconteceu alguma coisa a forma dela olhar você fala assim humm alguma coisa está diferente diferente isso porque a gente conhece a gente está ali junto e tal às vezes é uma pessoa muito alegre de repente ela chega mais apagadinha você fala assim o que foi que aconteceu na relação com Deus é a mesma coisa essa linguagem do amor não só que ele conheça o coração da Alessandra mas que a Alessandra conheça o coração de Deus porque eu fico pensando eu faço essa oração há muito tempo eu fico pensando assim Guilherme como que lá do alto Deus olhando pra gente sentado no teu trono e pensando assim aconteceu um acidente agora morreram quatro pessoas o coração dele fica dilacerado porque não foi isso que ele desejou pra gente ah uma criança morreu com câncer agora não foi isso e ele sente e eu sempre pergunto assim quais são as dores do seu coração Deus porque eu sou amiga de Deus e aí quando ele vai trazendo dentro do meu coração olha ore por essa realidade por isso eu começo a orar eu começo a orar por realidades que eu sei que sangram o coração dele eu começo a orar por pessoas que estão à margem pessoas que não tem ninguém pra orar por elas sabe é muito sério isso e a gente tem que ter essa linguagem do amor também de não só ficar pedindo pra Deus mas olhar pro coração dele porque Deus é meu amigo ele não é só o meu ele não é só o meu papai noel pra me dar coisas ele é meu amigo ele é meu amigo gente eu tô falando sério ele é meu amigo demais então eu sempre oro e falo assim o que que tá machucando o seu coração Deus porque ele tem um coração gigantesco o que que tá te machucando Deus e ele vai trazendo pra mim ore por isso ore por aquilo ore por assim ore pelas pessoas que te pedem oração ore pra aquelas pessoas que estão nos hospitais ore pros encarcerados ore e aí você vai vendo que é uma linguagem de amor uma linguagem de amor com o próprio Deus de não olhar pra ele só como quem te dá mas eu também posso oferecer coisas e aí é um nível muito legal de maturidade com o Senhor também não tornar nossa oração somente de um pedido uma lista de pedidos que nós fazemos tornar a nossa vida de oração como uma relação mesmo com o Senhor você vê que o povo tá tão desesperado hoje pra coisas imediatistas que às vezes você tá fazendo uma live falando de finanças acontece muito comigo porque eu não falo só de oração e a pessoa entra falando assim ó você podia orar pro meu marido agora porque meu marido você fala assim gente mas o assunto agora não é esse por quê? a pessoa tá tão no desespero e eu e eu aprendi uma coisa na intimidade com o Senhor ele vai trazendo uma mansidão tão grande pra gente essa mansidão essa coisa gostosa de você falar assim calma eu posso até pedir oração mas não é nesse desespero então é a realidade do cristão século XXI do miojo do micro-ondas do controle remoto tudo muito na mão assim né do Netflix e aí a pessoa que tem uma vida de oração uma pessoa orante ela não tem privação dos sofrimentos ela não é uma pessoa isenta de dificuldades na vida mas a pessoa que vive uma vida de oração como você disse ela não se desespera ela consegue enfrentar as coisas com uma força que não é uma força humana somente é uma força de graça de Deus uma força que vem do alto então quando nós somos pessoas orantes nós estamos com duas características uma característica é a de confiança nós confiamos na vontade de Deus nós confiamos naquilo que nós estamos pedindo e que o Senhor faz aquilo que é bom pra nós não somente o que eu peço eu peço aquilo que o meu entendimento limitado me indica que seria bom mas o Senhor sabe aquilo que de fato seria bom pra mim então a primeira coisa é a confiança e a segunda coisa é a submissão da vontade de Deus quando eu me coloco em oração quando eu sou uma pessoa orante aquilo que me acontece eu acredito que a vontade de Deus ela precisa ser maior que a minha então nem tudo na minha vida vai sair como eu quero isso é bom pra nós isso é bom nós não podemos ser pessoas mimadas viver somente com tudo que dê certo e quando nós estamos então na intimidade vivendo uma vida de oração de fato a gente passa pelas dificuldades passa pelas intempéries da vida mas com confiança e com a certeza de que a vontade de Deus ela prevalece e ela é muito melhor pra nós olha Guilherme eu vivi situações na minha família porque foram situações muito fortes eu perdi uma tia com câncer um câncer de mama e aí um ano e meio depois eu perdi uma prima com 15 anos com câncer nos ossos ela me botou as duas pernas e e ela veio a falecer veio ao óbito nesse processo nós sempre oramos oramos ao Senhor com certeza você quer ver Deus fazendo milagres e quando você pede Senhor cura cura meu pai minha mãe meu irmão você quer ver só que nesse inteirinho a gente aprendeu tanto com Deus porque você viver na graça na dispensação do Senhor entendendo que independente do sofrimento da dor da enfermidade ele ainda está conosco foram momentos muito 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 dolorosos muito dolorosos e eu que sempre vejo Deus curar pessoas com câncer e Deus me dá a graça de orar por pessoas com essa enfermidade e ele curar mas eu vi e agora recentemente no ano passado eu perdi uma grande amiga onde nós oramos por ela cinco anos cinco anos e ela com uma enfermidade e o câncer e ela sempre firme Deus Alessandra Deus vai me sustentar ela faleceu deixou três crianças era um casamento do sonho dela você imagina assim que ela casou com quarenta anos teve o primeiro filho aos quarenta e três aos quarenta e cinco ela teve gêmeas aos cinquenta e três ela falece então ela deixou o marido com três meninos pequenos e aí a gente olhava Senhor mas pra que que ela casou então as pessoas perguntando se ela ia morrer de câncer pra que que ela casou pra que que teve filhos e não cabe a nós perguntar nada disso cabe a nós apenas entender que existe acima de nós uma vontade muito maior muito mais ampla porque os designios de Deus a gente vê só agora o momento Deus tá vindo lá na frente então a oração ela traz essa capacidade tão grande pra gente de entendimento não quer dizer que na hora não se mudam que a gente aceita tudo assim tem umas horas que a gente fica meio negócio assim ó Deus Deus né só que depois as coisas vão se assentando as coisas vão se assentando a poeira vai baixando e aí só te cabe mesmo o choro e a contentação de que Deus está realmente cuidando da gente e vou dizer uma coisa não vem com esse papinho as pessoas olham eu não acordo todo dia com vontade de rezar não exatamente eu não acordo não desculpa a verdade a franqueza mas eu e aí esse é o nosso desafio na falta de vontade permanecer no nosso compromisso a nossa fidelidade nem tudo que a gente faz na vida fazer aquilo que é da nossa vontade isso é uma coisa muito da criança muito infantil a criança que só quer fazer aquilo que ela quer aquilo que vai trazer alguma certa felicidade nós precisamos então se nós nos empenhamos e nós queremos ter uma vida de oração fazer aquilo mesmo quando não tem vontade aí você falou em Santa Teresa da Ávila tem aquela historinha dela com os tijolos que ela não acordou num dia que não queria rezar e ela falou olha Senhor eu não tenho a mínima vontade de adorar o Senhor mas eu vou me trancar nessa capela e eu vou pelo menos contar os tijolinhos da capela para passar o meu tempo na presença do Senhor e aí depois de um tempo ela conversa com o Senhor e fala quando foi que eu melhor te adorei e Jesus fala quando você não estava com vontade mas você passou o seu tempo lá contando os tijolos para estar na minha presença isso é o que nós precisamos fazer é nos entregar a vida de oração mesmo quando nos falta vontade porque rezar não é uma coisa prazerosa uma coisa que nós fazemos que vai nos trazer uma grande alegria no momento a vida de oração nos traz a felicidade é diferente da alegria momentânea sim olha Tereza Dávila eu sou suspeita por falar porque eu sou filha espiritual dela enfim mas quero falar de uma outra TT porque eu sou fã das Terezas todas e Tereza de Calcutá ela passou 30 anos sem sentir a presença do Senhor mas ela falava assim olha eu não te sinto mas sei que você está aí é isso que a gente tem que entender porque a gente fica querendo sentir arrepios chorar que vento bata que o fogo desça e a gente esquece que ele está ali independente do nosso sentimentalismo ele é Deus ele é Deus apesar de tudo aquilo que se passa nas nossas emoções isso é maravilhoso então eu hoje eu tenho uma coisa muito séria com relação a oração hoje mesmo de manhã eu rezava e falava assim Deus eu não queria estar aqui acordada agora eu estou falando pra vocês a real Deus eu queria estar dormindo hoje é sábado mas eu estou aqui então eu vou rezar bonitinha então eu rezei mas ainda falei com minha mãe minhas irmãs meu pai falei assim gente hoje não dava hoje eu estava feliz de ficar na minha mas eu estou ali não porque é a Alessandra bonitinha mas porque eu sei que independente do sentimento e da emoção que permeia o coração da Alessandra ele se faz presente então eu estou lá se batendo o cartão agora você falou da santa que passou 30 anos sem sentir a presença do senhor é diferente daquilo que nós sentimos na nossa vida porque muito daquilo que nós vivenciamos e não sentimos a presença de Deus não queremos rezar e falamos que a aridez espiritual na verdade é preguiça espiritual preguiça de rezar então é preciso que nós separemos as coisas há no nosso meio uma grande preguiça de rezar e nós falamos estou passando por antibiez estou passando por aridez aridez espiritual eu só acredito se a pessoa falar que está tendo uma vida de oração disciplinada uma vida de oração perfeita e ela não está sentindo a presença de Deus é diferente daquela preguiça que nós sentimos preguiça de rezar preguiça de adorar preguiça de nos colocar na presença de Deus São João da Cruz ele vai deixar isso tão claro pra gente porque ele fala tão bem da noite escura e ele era amicíssimo de Teresa d'Ávila e eles oravam oravam mas essa noite escura essa aridez eu continuo aqui na tua presença mas meu Deus então assim você tem que discernir tem gente que é preguiçosa pra rezar mas chama pro boteco pra tomar servente pra você ver se não vai fala que tem um churrasco 0800 você liga agora e fala só churrasco 0800 a carne é picanha tá bom você pode trazer um convidado se tiver deitado na cama agora é um pulo Guilherme um instantinho dá um pulo já fecha a roupa e tô pronto são as questões de prioridade eu volto lá atrás quando nós iniciamos a live prioridade o que é prioridade pra nós o que é prioridade para nós nós vamos exercer com maior zelo e disposição mesmo quando a gente não tá afim você vai trabalhar você tem que ter disposição você pode não tá afim de trabalhar mas seu chefe vai ficar te dando moleza se você der mole tu tá fora porque tem um monte de gente desempregada e agora com a covid são 20 milhões de desempregados no Brasil então se você vacilar tu vai dançar vai rodar então eu tô lá trabalhando e muitas vezes eu não tô com vontade de ter que estar com um sorriso no rosto claro bom dia boa tarde não é assim é uma prioridade para mim trabalhar é uma prioridade então a questão da oração ela também está nas minhas prioridades e eu farei e aí nós falamos aqui então sobre a disciplina a prioridade falamos sobre a rotina colocaram a rotina eu mesmo confesso que me parece um pouco com você se eu não colocar minha vida de oração em dia já nas primeiras horas do meu dia se eu não acordo cedo e eu rezo o terço se eu não acordo cedo e vou na missa muito dificilmente eu consigo colocar isso em prática ao longo do dia e às vezes deixamos o dia inteiro passar sem colocar a nossa vida de oração em dia e um dia sem rezar é um dia perdido é um dia desperdiçado nós deixamos de fazer aquilo que nós deveríamos fazer e aí eu me recordo daquela história do salmista Davi em um certo momento da vida dele um belo dia ele acorda e ele fala assim olha hoje eu vou ficar aqui no meu castelo eu vou ficar na minha eu não vou sair para fazer aquilo que eu devia fazer eu não vou sair para guerrear não sei e aí ele fica aí na sua casa um dia ele guerreava ele fazia as suas obrigações todos os dias um dia ele decide ficar em casa na boa descansando um dia foi suficiente para cometer o adultério para encomendar o assassinato de Urias um dia foi suficiente para ser falso e assumir como se fosse o bonzinho aquela mulher que estava grávida que era filho dele então um dia para nós sem oração é um dia perigoso é um dia que nós estamos muito mais propensos ao pecado é claro que não há uma mágica assim rezei estou imune de tentação estou imune do pecado mas um dia fora da presença de Deus para nós é muito perigoso é um dia desperdiçado de fato porque nós somos chamados a ter essa intimidade todos os dias olha Guilherme a gente tem que ter muito discernimento com relação a oração tem dias que eu estou no ápice então se precisar passar 5 horas orando que já aconteceu comigo no final de semana eu esqueci da vida mas era era tanta coisa que eu falava com Deus que Deus falava comigo que virou um diário eu escrevi tudo tem dias que a minha oração vai ser louvor tem dias que você está tão cansado que vai ser uma ave maria existem situações e situações o que você não pode deixar é esfriar o que você não pode deixar é de falar com Deus e a gente não pode apelar para a misericórdia de dizer porque Deus é misericordioso que se eu não fizer isso ele é misericordioso mas ele é justiça também gente então a gente não pode ficar utilizando dessas muletas para justificar aquilo que muitas vezes a gente não faz você não come todo dia quando você acorda você escova os dentes eu escovo os meus dentes inúmeras vezes por dia porque dentista está caro e eu não quero ficar pagando dentista toda hora então passa fio dental escovo os dentes são coisas da minha vida do meu cotidiano tem dia que eu vou rezar o texto tem dia que eu vou rosar Rosário tem dia que eu vou fazer oração do avivamento tem dia que eu vou falar Senhor eu estou na tua presença estou aqui só porque hoje Senhor está tão difícil Santa Teresa passou um tempo contando tijolinho era oração a gente tem que saber discernir essas coisas mas não usá-las como muleta e usar a nossa realidade como oração usar a nossa realidade como oração também nos dias que eu não estou bem que eu estou com preguiça de rezar apresentar isso para o Senhor a misericórdia é a intimidade da nossa miséria com o coração de Deus então se eu não uso isso como desculpa para não rezar mas eu coloco isso como motivo da minha oração como você disse me apresentando Senhor eu não tenho vontade hoje mas eu estou aqui eu vou rezar a nossa oração então ela começa a se modificar ela fica muito mais íntima nós estamos sendo sinceros com o Senhor é porque com Deus não dá para fingir como é que eu chego lá você é fariseu gente escribo os anciãos ó magnífico Deus excelentíssimo Senhor presidente do céu e aí eu estou toda toda encralacada por dentro e a mentira na boa não rola não rola não Guilherme a gente tem que ter muita sinceridade sabe o que está acontecendo com a nossa geração a nossa geração está tão acostumada a ser pipoca a nossa geração está tão acostumada a mostrar sabe fogos de artifícios e ficou tão superficial que esqueceu do que é profundo de verdade gente tem dia que não dá tem dia que você fala assim Deus hoje eu estou cansada Deus hoje eu estou muito brava contigo mas você vai criando uma intimidade com ele vai criando um passo a passo com ele e isso também é maravilhoso porque na hora que o Espírito Santo vem Guilherme aí não tem ninguém que segura e o capeta o capeta sabe quem é verdadeiro porque quando você vai largando essas mazelas você se torna uma potência em Deus é fato é muito real é muito louco isso você fala assim caramba como é que é louco tudo isso essa dinâmica do céu essa dinâmica de Deus essa dinâmica com a gente é muito lindo é maravilhoso isso é de nos fazer repensar muito na nossa vida o senhor vai pegando essas misérias que a gente apresenta com sinceridade para ele e vai fazendo aquilo ali um ingrediente a matéria-prima para ele fazer o avivamento acontecer no nosso coração a graça fluir no nosso coração sim e é aquele lance tem dia que você vai rezar no carro quantas vezes Guilherme no carro no ônibus no metrô já rezei de pendurada lá no metrô senhor sabe as coisas são assim agora eu não dispenso eu Alessandro o meu secreto eu não dispenso porque senão a gente fica também naquela coisa do ativismo e aí a gente vai querendo fazer tudo olha eu sempre falo senhor bom senhor é prioridade eu tenho que ter um tempo para ti em algum momento esse tempo vai ter que acontecer pode ser que hoje as coisas foram corridas mas eu queria bater um papo contigo amanhã só nós dois é intimidade que você vai tendo com Deus e com essa questão toda da intimidade você também sabe fazer as dosagens certas porque senão é muita máscara ah olha hoje eu estou aqui fazendo comida cuidando dos meninos estou orando é oração mas que dia que você vai tirar mesmo a oportunidade para ele ministrar o seu coração porque o Espírito Santo ele gosta de ministrar no secreto com a gente é uma coisa que tem que pensar nisso também exato e aí nós falamos então dessa base do que é a vida de oração dessa disciplina mas eu queria aprofundar um pouquinho mais para nós entrarmos talvez em tema dessa live que é o poder da vida de oração e aí falarmos sobre a vida de oração no poder do Espírito Santo porque muitas vezes até mesmo pessoas que são de oração pessoas que rezam pessoas que são de caminhada dentro da igreja elas têm aquela rotina de oração mas às vezes costuma que nós colocamos a nossa vida no automático e a nossa oração também vai para o automático então quando nós abrimos a nossa oração para o poder do Espírito Santo nós saímos do automático nós entramos então no sobrenatural não é verdade? é olha só vou contar uma experiência que eu tive foi uma experiência assim engraçada foi uma experiência que me chocou e eu queria passar o cara no muro chapiscado então eu estava no encontro sabe aquele lugar que você vai para você beber porque assim nem tudo torna a pregação eu sou uma pessoa que assim eu gosto de lugares pequenininhos para eu beber nem tudo é multidão aí falei assim olha eu preciso de um lugar para eu ouvir uma pregação para eu me abastecer porque quem doa muito se você não se abastece você fica oferecendo o que? nada aí quando eu ajoelhei Lércio ai que pânico que eu tenho disso gente quando você é uma pessoa ajoelhada a não ser que Deus desça falando muito não toca né deixa ela rezar sozinha deixa ela ficar em paz o cara começou a orar para o meu marido que eu não tenho que Deus ia convertê-lo eu falei ué e que o meu filho ia para os caminhos do Senhor eu falei qual? já estava trabalhando antecipadamente eu falei nossa Espírito Santo tu já está me dando um papo reto e já está avisando que lá na frente vai dar beola porque o filho não é convertido o marido não é convertido então e aquilo eu fiquei pensando assim falei assim mano não tem cabimento isso eu parei falei Deus eu tenho duas opções ou eu levanto e dou uma voadora no cara porque eu sou grandona ou eu entrego para o Senhor mas aí já me desconectou todinha porque eu estava numa conexão tão linda com Deus sabe aquela conexão assim que você está Senhor eu estou aqui porque eu estou cansada e a pessoa veio e jogou um balde de água fria então você percebe que muita gente tem vontade de mostrar também que a gente faz que Deus fala com a gente se você quer orar por alguém fica no seu cantinho e interceda lá Deus está apresentando aquela pessoa que ela está colocando mas não quebrar o canal de conexão então a vida no espírito dá para a gente discernimento a vida no espírito dá para a gente sabedoria isso é muito sério eu queria mesmo antes de entrar falar disso que muitas asneiras são proclamadas aí hoje porque falta a intimidade de verdade da pessoa com Deus e aí ela vai ela quer ser o próprio Deus e eu falei Jesus onde tem esse marido que eu já estou devolvendo e esse filho eu também até o Fred meu cachorro concordou agora e esse filho eu também não quero não para atrapalhar mesmo a ação de Deus para atrapalhar a vontade de Deus naquele momento né é o mais legal foi eu abrindo os meus olhos né aquele olho assim ó tipo cara tu tá doido e aí exortar o cara também no secreto sem fazer na frente de todo mundo porque senão exporia né e falaria pra ele repete pra mim o que foi que Deus te falou eu falei filho eu não sou casado eu não tenho filho como é que você falou uma asneira dessa pra mim se é uma pessoa que não tem fé e é tudo não voltava na igreja nunca mais por isso que a intimidade da gente com Deus edifica vidas ai edifica demais isso é muito a vida no espírito oracional ela dá frutos na gente e dá frutos no outro a gente tem esse discernimento que você falou discernimento dos espíritos né é o espírito santo é o espírito da carne da Alessandra é o espírito imundo eu sempre vou saber quando é eu sempre vou saber quando nós vivemos uma vida aberta a graça do espírito santo né e o espírito santo ele vem pra nortear nossa oração São Paulo vai dizer que nós não sabemos o que pedir não sabemos rezar como convém por isso que nós pedimos uma coisa hoje amanhã nós já queremos outra depois nós já arrependemos e voltamos atrás nós não sabemos então quando nós nos abrimos ao espírito santo aos carismos do espírito santo e eu pretendo agora começar até uma formação agora aqui no instagram mesmo aberta sobre os carismos do espírito santo quando nós nos abrimos a isso nós estamos então abrindo-nos a uma oração que realmente alcança o coração de Deus uma oração que realmente é frutífera na nossa vida né quem tem comunhão com Deus é diferente a gente percebe é diferente em Fortaleza acontece eu sou uma mineira extremamente nordestina porque eu amo o nordeste em Fortaleza acontece uma senhora frequenta um grupo de oração da renovação e ela pra ir pra esse grupo de oração tem que pegar um ônibus aquela coisa mas é uma senhora de 60 e poucos anos e aí Guilherme ela é uma das pessoas líderes assim sabe aquelas doninhas antigas do reteté mesmo que quando ora Deus vem e faz e ela estava no ponto do ônibus pra ir pra casa e dois rapazes vieram pra assaltá-la e aí eles deram falaram que ia assaltá-la passa a bolsa passa a bolsa só que quando um deles encostou a mão nela ele repousou quando o outro foi levantar um amigo repousou também mas o mais bonito é que eles estão servos no grupo de oração no qual ela faz parte você percebe que uma intimidade com Deus olha o que olha gente é muito louco isso a mulher não orou pra eles nada só que o cara que foi assaltar ela é lindo de ver a história enfim mas você para pra pensar se a comunhão com Deus o que o Espírito Santo não pode fazer conosco através de uma comunhão real e verdadeira uma vida orante é uma vida de fato transformada é uma vida diferente totalmente é uma pessoa que é orante é uma pessoa que realmente ela passa por situações muito diferentes daquela pessoa que não passa não tem uma vida de oração né e é uma coisa assim Guilherme a oração ela nos transforma eu percebo muito isso existia uma forma da Alessandra orar há uns anos atrás existe uma forma da Alessandra orar hoje e com certeza no futuro eu pretendo ter uma forma bem diferente pra orar muita coisa que eu vivi lá atrás hoje eu já não vivo mais e eu percebi que a oração ela trouxe pra mim sabedoria obviamente ampliou minha inteligência espiritual que isso pra mim é fundamental eu sou uma mulher da área de exatas então eu sou muito racional só que o Espírito Santo me humaniza muito e mas a inteligência espiritual ela é algo extraordinário e eu comecei a ter domínio próprio a viver domínio próprio a viver temperança porque a gente quer ser de Deus mas a gente quer os antigos costumes os maus hábitos a oração me ensinou a falar na hora certa calar a minha boca as mentiras a irem saindo mesmo tem que transformar porque na boa se você convive com alguém que é santo ele é santo santo, santo, santo senhor Deus do universo e a sua vida continua mequetrefe se nada muda caramba então tem alguma coisa errada porque se a convivência com o próprio Deus não me transformar não dá, cara não dá isso não é conversinha assim é verdade tem que transformar eu falo muito sobre inteligência espiritual e isso é fundamental eu aprendi falei assim peraí se ele é verdade mentira tô fora não é assim? se ele é caminho eu não vou pegar atalho porque o atalho vai me levar pro lugar que não é o caminho e se ele é vida tudo aquilo que gera morte eu tô fora também e aí eu trago pra minha vida eu não tô aqui falando pra ninguém não é a minha vida eu olhando a minha vida pegando e analisando tudo o que eu já fiz o que eu não fiz como é que eu falo como é que eu lido com as pessoas como que é a minha língua como que é o meu olhar como que é o meu coração como que é a minha sexualidade transforma ou não transforma tem que transformar porque senão a gente é engano aí a gente fica lá com aquela pose assim é sepulcro caiado cara, ok? você pega microfone pra pregar geral pra galera aí mas não viveu sua transformação quem vai me salvar não é quem tá ouvindo minha pregação não quem vai me salvar minhas atitudes e eu não vou pro inferno não velho eu vou pro céu na boa eu vou pro céu em nome de Jesus que eu vou pro céu e aí não adianta a missa a oração a oração sei lá do terço num grupo a oração do grupo de oração isso aí é a base é o meu alicerce mas nós precisamos ir além disso pra que o nosso coração seja de fato transformado e para que nós na nossa intimidade nós também sejamos transformados não só transformados para o outro ver mas transformados para como diz Jesus aquele que está oculto e vê o que está oculto no meu coração também veja e reconheça isso em mim o outro não tem que ver nada porque a gente às vezes vive muito com essa questão da reputação a reputação o que o outro vai pensar o que o outro vai achar o que o outro isso o que o outro aquilo mas a gente esquece que na realidade a nossa intimidade é com Deus e na hora de julgamento porque ele vai voltar Jesus vai voltar vai buscar sua igreja tem poucas pessoas pregando sobre a volta de Jesus ele vai voltar sim vai pegar a igreja e aí o papo vai ser reto não vai ter conversa não então quando a gente pensa nisso uma maldição do século 21 isso aqui e aí ai Alessandra você está falando isso mas você usa a internet obviamente eu não estou eu não estou eu vivo na terra é óbvio que eu uso a internet para tudo para o banco para tudo mas ela não me domina e aí a gente aqui a gente tem um arsenal de coisas muito sérias e a gente está vendo muita gente caindo por causa disso quando não é o tempo que você joga fora porque você perde horas e horas com isso são com as pornografias que tem entrado tanto a nível masculino quanto feminino as destruições dos casamentos então quando você ora você fala peraí gente eu estou nos grupos que não servem para mim eu estou fora eu vou sair disso aqui é o senhor falando na consciência né quando você ora você fala assim esse tipo de conversa aqui não rola porque estão falando da pessoa lá estão difamando a menina estão difamando o cara eu não quero estar nisso aqui eu estou fora só que a gente o humano ele tem um instinto muito de gostar das coisinhas das fofoquinhas ai ai meu Deus eu sou de Deus mas eu quero saber um pouco mais então é complicado a gente tem que ter realmente domínio próprio e ai eu falo para as pessoas que estão ouvindo aqui quer aprender domínio próprio pede uma hierarquia dos santos anos chamada dominações eles vão te ensinar a ter domínio próprio é só orar para eles que eles ajudam Ale eu acho que nosso tempo está encerrando aqui eu estou sem relógio para ver mas eu comecei definindo a vida de oração como a vida de uma pessoa que está inteiramente na intimidade com o senhor agora nesse final eu gostaria de complementar vida de oração é transformação transformação pessoal se a minha vida não está me transformando a minha vida de oração não me transforma não transforma a minha realidade essa vida de oração precisa ser revista ela precisa ser mais disciplinada mais profunda mais constante se a vida de oração não me transforma ela não está cumprindo aquilo que ela deve fazer na minha vida que é me levar para a salvação é verdade é uma realidade muito séria você tem 80 mil seguidores sua live não cai não sei se cai não cai sua live não cai pode passar de uma hora é mas assim não precisa passar mas é só para você saber que não cai quando a minha vida de oração não me transforma eu também não tenho nem como orar para alguém ser transformado a gente está muito pedindo a Deus transforma minha casa transforma meu marido meu filho meu pai minha mãe meu namorado e a gente ainda não viveu transformação como fazer isso? entendeu? e aí a oração começa a nos mostrar aquilo que em nós precisa de transformação antes do outro então eu começo a orar para transformar primeiro em mim transforma o meu coração converte o meu coração antes de eu começar a rezar pela conversão do outro primeiro a trave do meu olho depois o cisco do irmão é isso aí não dá para eu chegar ficar Senhor transforma isso aquilo se eu não fui transformada ainda gente vamos cair na real papo reto fala sério não dá não dá tá certo Ali eu queria te agradecer muito pela sua disponibilidade de estar aqui hoje não sei se você quer pontuar mais alguma coisa deixar falar mais algo a gente pontuou várias realidades aqui que eu acho que são de suma importância e se as pessoas que estiveram nessa live pegarem os pontos cruciais a vida de oração realmente vai ser uma vida diferente a gente não a Alessandra não dá para ter uma vida de oração monástica porque eu tenho todos a fazer obviamente né gente porque a gente tem uma vida a gente não está lá dentro a gente está aqui mas dá para ter uma vida que agrada a Deus e hoje a gente tem opção realmente de viver coisas extraordinárias né hoje a beatificação do Carlos mostra isso tão lindo para a gente um menino que muito em breve será santo que o Zonaik tomou Coca-Cola e viveu nesse mundinho aqui com a internet jogando Playstation então assim dá para ser santo dentro da nossa realidade então que nesse dia o Carlos Acutes possa interceder por nós junto a Jesus Amém mais uma vez então muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui queria deixar aqui salvo a minha admiração pelo seu trabalho né trabalhando principalmente com as mulheres fazendo uma geração de mulheres mais fortes né essa história de mulheres com sentimentos frágeis mulheres com sexo frágil está ficando cada vez mais de lado as mulheres estão se tornando cada vez mais fortes e fortes na oração também fortes na personalidade fortes na força da oração mais uma vez meu muito obrigado que Deus abençoe o seu ministério um grande abraço que nós possamos ter outras lives assim com certeza Guilherme foi um prazer que Deus abençoe você viu que Deus abençoe poderosamente agora eu vou para uma outra live que é a minha porque eu fiz um trato com Deus mas ó gratidão a todos que estiveram aqui que Deus abençoe vocês muito 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 Guilherme obrigado viu eu que agradeço um grande abraço outro queria só para a gente encerrar aqui fazer um convite nos próximos dias então como eu disse eu pretendo fazer uma formação baseada nos carismas que a renovação carismática vive não são carismas da renovação são do espírito mas que a renovação se apropriou e vive com mais intensidade então eu gostaria de deixar o seu convite para aqueles que são seguidores da Lê acredito que são muitos que estão aqui que não seguem a carismática que estejam nos próximos dias então para a gente fazer essa formação e nos aprofundarmos numa vida de oração mergulhada no poder de Deus um grande abraço que Deus abençoe a cada um e fortaleça a nossa vida de oração com mais determinação e disciplina amém que com Deus acho que o Guilherme vai salvar essa live aí não vai? vou, vou eu salvo aqui coloco depois no IGTV ele vai salvar e depois vocês podem ver com mais tranquilidade beijo fiquem com Deus até a próxima se Deus quiser tchau tchau